Olá, estamos de volta com mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. O exame nacional para certificação de competências de jovens e adultos, o INSEJA, vai voltar a ser usado como certificação do ensino médio e também do fundamental. Vamos ver na reportagem de Luana Karen. A partir de agora, quem não teve a oportunidade de concluir os estudos na idade adequada pode conseguir o diploma fazendo o INSEJA, o exame nacional para certificação de jovens e adultos. Além de conferir o certificado do ensino médio, o INSEJA também vai ser aplicado para quem deseja ter o diploma do ensino fundamental. O exame era aplicado até 2009, quando foi substituído pelo Enem. Com a mudança, o ENEM não vai mais oferecer a certificação do ensino médio. O INSEJA é o exame mais adequado para avaliar o desempenho desses adultos ou jovens que perderam a escolaridade na idade certa. Para fazer o INSEJA em busca do certificado do ensino fundamental, é preciso ter pelo menos 15 anos de idade. Já para tentar o diploma de ensino médio, a idade mínima é 18 anos. A prova do ENSEJA é gratuita e vai ser aplicada no Brasil e no exterior, tanto para o público regular, quanto para pessoas que estão privadas de liberdade, totalizando quatro aplicações com cronogramas e editais diferentes. As inscrições para quem mora no Brasil vão ser feitas de 7 a 18 de agosto e a prova será aplicada no dia 8 de outubro. A expectativa do INEP é de que mais de um milhão de pessoas façam o ENSEJA no Brasil. Já quem está no exterior deve fazer a prova em setembro em 10 países. O potencial enorme do ENSEJA para essa comunidade no exterior. Vimos que era uma peça estratégica para se montar uma política de fomento à educação continuada. Pessoas, jovens e adultos que migraram antes de concluir os estudos, em determinado momento das suas vidas, muitas vezes ainda menores de idade, foram para o exterior, interromperam os estudos e foram trabalhar. O INEP também anunciou mudanças na avaliação da educação básica. A partir de agora, escolas privadas do ensino médio também vão poder participar do sistema de avaliação da educação básica, o SAEB. As escolas públicas são obrigadas a passar pela avaliação. Já a adesão das escolas particulares é facultativa. Outra novidade é a ampliação do público-alvo do exame, formado agora por escolas rurais e urbanas, com mais de 10 alunos matriculados. A estimativa é que sejam avaliados quase 7 milhões e 700 mil estudantes do ensino fundamental e médio, em mais de 114 mil escolas. Os alunos da rede pública serão avaliados ao fim do quinto e nono ano do ensino fundamental e na última série do ensino médio. As provas vão ser aplicadas entre 23 de outubro e 3 de novembro. Fazem parte da avaliação testes de língua portuguesa e matemática e questionários de estudante, professor, diretor e escola. A partir de setembro, as escolas vão ser contactadas para agendamento da aplicação. Ele tem uma matriz baseada, matriz de referência da avaliação, que é a que orienta os itens de prova, baseada em todas as nossas diretrizes curriculares, ainda em vigor, e permite, então, uma varredura maior daquilo que é ensinado para a gente poder praticar justiça na avaliação. Termina nesta sexta-feira, dia 30, o prazo para os trabalhadores sacarem o abono salarial de 2015. Vamos, então, saber os detalhes ao vivo com o repórter João Pedro Neto. Oi, João. Carolina, é isso mesmo. Os trabalhadores que têm direito ao abono salarial do PIS-PASEP ano base 2015 têm, como você falou, até essa sexta-feira, dia 30 de junho, para retirarem o benefício. Segundo o Ministério do Trabalho, até o final da manhã de ontem, cerca de 1 milhão e 600 mil brasileiros ainda não tinham sacado o dinheiro e o valor total disponível era de mais de 1 bilhão de reais. O valor do abono salarial pago a cada pessoa varia de 78 reais a 937 reais, dependendo do tempo que essa pessoa trabalhou formalmente em 2015. Os trabalhadores da iniciativa privada devem sacar o dinheiro na Caixa Econômica Federal, os servidores públicos no Banco do Brasil. Basta apresentar um documento de identificação e o número do PIS-PASEP. O que tem direito, viu, Carol, ao abono salarial ano base de 2015, quem estava inscrito no PIS-PASEP há pelo menos 5 anos, trabalhou formalmente em 2015 por pelo menos um mês, recebendo até 2 salários mínimos e teve as suas informações informadas corretamente pelo empregador, na RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais. Mais informações sobre o abono salarial na página do Ministério do Trabalho na internet, o endereço é www.trabalho.gov.br ou ainda na central de atendimento Alô Trabalho, o número é o 158. Agora, Carolina, no dia 30 de junho, essa sexta-feira, também é o último dia para fazer o alistamento militar obrigatório. Os jovens brasileiros do sexo masculino, que completam 18 anos em 2017, eles devem se apresentar à junta militar mais próxima da residência, com um documento de identificação, duas fotos 3x4 recentes e um comprovante de residência. Anualmente, cerca de 1 milhão e 800 mil jovens se alistam para o serviço militar obrigatório e cerca de 100 mil são incorporados às Forças Armadas. Mas agora, cerca de 300 mil ainda não se apresentaram. Esse ano também, o alistamento pode ser feito pela internet na maioria dos estados brasileiros. Mais informações, então, no site do alistamento militar na internet, o endereço é alistamento.eb.mil.br. Carolina, volto com você no estúdio. Obrigada pelas informações, João Pedro. O Repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está disponível na nossa página da internet. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.